. 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 Você chama o último, Jesus do Céu, que pôr pro cú. Ah! Ai, solta, solta. Obrigada, Vaca. Durante esse tempo todo que eu parava, eu consegui resgatar muita coisa que eu fazia antigamente quando eu era mais novo, né? E aí deu tempo de recuperar tudo isso, de relembrar e colocar em prática, né? Estou me sentindo feliz, contente, muito contente de poder voltar a lutar, fazer o que eu amo. Todos os meus adversários sempre tem o melhor do Anderson Silva. Com o bispe não vai ser diferente. O treinamento mental é tão importante quanto o físico, né? Eu acho que o treinamento mental é 80% do que vai fazer você ter êxito na luta, né? Muito bom, muito bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Até amanhã. É saturday. Clica Boa. Corrado! Bem, tá bom. Tudo bom. Tudo bom? Tudo bom? Tinha muitoberto? Não quero se agarrar na última semana. Sabe, última semana, mas... Temos prontos. Vamos prontos. Fumas de coco. Fumas de coco para o gás. Fumas de coco. Fumas de coco. Eles têm outros coquizos, não é isso? Patear peso é nunca divertido. O que você quer? É o Bixo, né? Acho que é. É o Bixo, né? Tranquilo? Beleza? Cortando aquele pezinho bom, né? Tudo bem, cara? Você tá bem, irmão? Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo? Beleza? Você também. Valeu, irmão. Tá tudo certo. Obrigado, valeu. Tá bom? O que é isso? Eu acho que vou vencer sábado em torno do meu jogo, não dando espaço pra ele, editando o ritmo da luta. O objetivo final é chegar ao cinturão, mas agora o meu foco é pra essa luta. Dar um passo de cada vez. Eu tenho uma grande batalha sábado, um grande oponente. Então tem que estar lutando com ele, vencendo. Depois nós vemos o que vai acontecer. Ele é muito louco, velho. Esse motorista, cara. Que isso, meu irmão? Quase atropelou todo mundo agora ali. Vai entrando, vai buzinando, as pessoas tem que sair da frente. Surpreendeu dirigir aonde, meu filho? Rio de Janeiro? É muito bom, mano. Eu gostei. Por favor, faça um sucesso enquanto ele está saindo. O Anderson, o Spider, o Selva. É legal. Interagir com a galera, brincar. É bem bacana. Eu me divirto bastante. O que acontece, eles ficam com horas ali, esperando a gente chegar, né? Então o mínimo que você pode fazer é interagir com a galera, tentar deixar todo mundo feliz. Respeito ao público de Londres, porque eu fui recebido com muito carinho e com muito respeito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. É isso a maior parte da sua carreira? É claro. É provavelmente a maior parte da sua carreira. Meu primeiro partido em Londres. Outside de uma World Title fight, essa é a maior parte que está disponível para mim agora. Eu posso sentir a buzz, a sentir a hype, e eu treino de acordo. Ficou muito bom. Ficou divertido. Ficou divertido. Ficou divertido. Bum. Ficou divertido. Ficou divertido. Posso fazer isso? O que é isso? O que é isso? A James Bond touch. Mas é muito demais. Mas é um cano. Um cano e um cano. Um cano e um cano. Um cano e um cano e um cano. Bom dia, Anderson. Vamos lá. Vamos lutar? Não sei o que estou esperando de Anderson. Acho que ele está sentindo a pressão. Mas eu vou dar um pouco para pensar sobre isso. Eu vou deixar ele saber que ele está em para uma luta séria. Eu venho para ganhar essa luta. E ganhar esse estilo. E a minha criação para o middleweight título. E isso começa por deixar Anderson hoje. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está tentando me intimidar? Isso não vai funcionar para mim, pal. Isso não vai funcionar para mim. Eu não estou intimidando. Não tenho medo de um 41 anos. Eu acho que ele é nervoso, galera. Um abraço, pessoal. Você precisa de um estúdio. Tem alguém que tem um estúdio para Anderson? Ele precisa de um estúdio. Ele precisa de um estúdio. Ele precisa de um estúdio. Um abraço. Um abraço. Isso aí, mano. Obrigado. Ohhhhhhh! Do you want to go with them? Come on, Anderson. Come on. Respect martial arts. Um abraço, mano. Ah, ok. See you, buddy. See you, buddy. The champion, everybody. Well done, my friend. Well done. Não adianta falar. Não adianta falar. Ah, não adianta. Depois que sobe lá dentro que fecha um negocinho lá, ó. Ele chute, bico, porrada. Mãe grita, pai chora. Não tem jeito. Ele não é um campeão feliz, né? Ele disse, pôrra. Ah, sim. Ele disse, pôrra. 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 Ele não é feliz, né? Eu nunca o vejo assim. Eu acho que eu tenho uma forma de ficar na pele de pessoas. Não sei o que é o problema dele. Eu estou calmo, calmo e coletivo. Aquela referência ali é uma coisa que o Bruce Lee fazia quando ele ia entrar numa luta com o Anderson. Ele gosta muito do Bruce Lee. No entanto, que a gente vê vários golpes durante o treino e durante a luta. E eu sabia que quando ele fez isso, é que o negócio, como diz na gíria do brasileiro, o bicho vai pegar. Não é ruim, não é? Você sabe que você fez quando você pega seu próprio carro. Não é ruim, não é? Eu não sei. Eu não sei.